Olá pessoas, a Doce Paz de Cristo, aqui Evangelista Josué de novo com vocês. É um prazer, uma satisfação poder estar contigo neste domingo em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Quero compartilhar com você essa lição que está uma bênção. Quero aqui até parabenizar o escritor, o autor, que é o pastor Edivaldo Santos N, que é uma bênção falando de família. Quem não comprou ainda a sua, a família restaurada por Deus, tem sido uma bênção esses domingos. E hoje é a lição 3. A lição 3 vai estar falando sobre um assunto extremamente importante na família de hoje. E que a família de hoje tem sido afetada grandemente por os pais não terem observado esse pequeno detalhe, mas tão importante para os nossos filhos e para as gerações futuras. Fala logo, Evangelista, que tema é? É a lição número 3. A perda da bênção dos pais. Se eu estiver falando aqui a pessoas de 35 a 45 anos para cima, dos 35 para cima, ele entende o que é isso. A bênção do pai, o respeito do pai. Se eu falo para pessoas de 30 anos para baixo, muitas delas têm perdido esse respeito, essa honra para dar para os seus pais. Por quê? Porque nós vamos ver na lição que os pais, ele tem um papel fundamental. O provérbio está falando sobre isso. Ensina a criança no caminho que ela deva andar, para que quando crescer não se desvie dele. Ou seja, nós vamos ver durante a lição que muitos não pedem bênção mais para os pais, não porque não querem, mas porque não foram ensinados. Infelizmente, isso vai ocorrer, inclusive, com famílias evangélicas, famílias cristãs. A Bíblia diz da lição, está em Efésios capítulo 6 e versículo 2. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e se prolongue teus dias na face da terra. Então, o segredo é honrar pai e mãe, ou seja, existem pessoas específicas nessa questão da honra. É o genitor, é o pai, a mãe, logo, a sua parentela, tio, tia, avó, avós, esse respeito na bênção. Nós vamos ver que nós aprendemos a pedir bênção ao pai, bênção ao mãe, e nós vamos ver diversos tipos de retorno. Alguns dizem, Deus te abençoe, meu filho. Outros dizem, Deus te dê paz. Outros dizem, Deus te acompanhe. Outros dizem, Deus te dê juízo. Eu não sei como foi que você cresceu ouvindo aí dos seus pais. Mas, o importante é que eles liberaram bênção de Deus sobre nós. Interessante. Não é o pai que tem bênção para dar ao filho. É tanto que a palavra dita é, Deus te abençoe. Ou seja, através do pai, nós vamos estar vendo isso nessa lição, que o pai é um instrumento de Deus na Terra para abençoar a sua geração, a sua prole, os seus filhos, e assim sucessivamente. As bênçãos dos pais é algo vital e tem uma importância crucial no crescimento físico, psíquico, emocional, espiritual na vida dos nossos filhos. E você não imagina o quanto você pode estar perdendo se não estiver instruindo o seu filho a pedir-lhe bênção, a pedir-lhe aí a bênção de você. O para meditar da lição está dizendo o seguinte, A bênção de um pai é tão importante que o próprio Jesus Cristo não realizou algum milagre, nem pregou qualquer mensagem até receber a bênção de Deus. Diversas vezes nós encontramos o próprio Jesus dizendo, Em teu nome, Pai, em nome do Pai, assim o faço, e para que tu sejas glorificado, assim o faço, e assim sucessivamente. Nós vamos ver na introdução da lição que o desejo de Deus é que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Interessante que Deus não faz acepção de família nenhuma, independente se essa família está dentro do princípio bíblico ou não. Em Abraão e em Cristo, através de Abraão, Deus abençoou todas as famílias da terra. Então, a primeira bênção vem da parte de Deus para a humanidade. Eu sempre tenho falado em outras aulas, não existe 200 nações no planeta Terra. Deus trabalha apenas com uma raça chamada humanidade. E nós temos visto que a perda das bênçãos dos pais tem sido mais gritante ao longo das décadas, como eu disse no início da aula. Quem tem ali seus 30 para frente, entende muito bem o que é pedir bênção e receber bênção. Mas quem é mais jovem, essa geração mais jovem, não generalizando, é claro, mas uma boa parte dela tem sido rebelde, tem sido contrária aos princípios bíblicos. Mesmo dentro da igreja, não tem dado valor, que é o valor de pedir bênção dos pais. Nós vemos aí na lição, lá para o finalzinho, que alguns desta geração contemporânea acham o pedir bênção dos pais algo quadrado, algo antigo, algo velho, que não se encaixa dentro do contexto deles. Quando, na verdade, eles não sabem o que estão perdendo. Porque nós vamos ver durante a lição que quando o pai abençoa o filho, ele está abrindo portas de prosperidade, longevidade, de fecundidade na vida dos seus filhos. O que é a bênção? Ou abençoar? A lição está falando que vem do latim, como também tem o mesmo significado no hebraico. O grego, o hebraico, o latim e o aramaico são as línguas mais antigas, né? Então, no hebraico, bênção significa beraca. Para quem estudou geografia bíblica aí, sabe que lá em Israel existe um vale chamado Vale de Beraca. E esse vale é um vale muito produtivo. É um vale que tem muitas frutas, muitos legumes, muitas verduras. É um vale muito frutífero, proverbial. E a palavra beraca vem justamente encaixando como luva. que a palavra é de abençoar, né? Ou seja, prostrar-se diante de alguém. Esse tópico 1 está querendo dizer o seguinte, que é o maior que abençoa o menor. E nós vamos ver que a Bíblia, ela respalda isso. Porque o pai, a mãe, que são os maiores dentro da casa, eles representam o próprio Deus na Terra. O pai representa Deus na família. Então, quando o pai estende as suas mãos para abençoar, no mundo espiritual, querido, filho, filha, você que está assistindo agora, aluno, professor, nós sabemos disso. Que quando o pai estende as mãos sobre o filho, sobre a sua prole, independente da idade, nós vamos ver que desde o seu nascimento, ou antes do nascimento, quando você já vai abençoando, já vai declarando bênção, já vai proclamando o milagre, essa criança, ela já vai crescer debaixo dessa unção e dessa graça de Deus e dessas maravilhas. Então, é do maior para o menor. Nas Escrituras Sagradas, o verbo prosperar não se restringe à prosperidade financeira apenas. Entendeu, querido? Quando o teu pai estende as suas mãos sobre você, que você diz, benção, pai, benção, mãe, que ele diz, Deus te abençoe, no mundo espiritual, é como se as portas da prosperidade, em todos os níveis, ele estivesse abrindo para a tua vida. Olha a importância que é nós pedirmos benção para o pai. Ah, é muito melhor do que você pedir um iPod, é muito melhor do que você pedir um notebook, é muito melhor do que você pedir um transporte. Porque o transporte, o notebook, o iPod, ele pode quebrar e não ter mais conserto. As bênçãos dos pais, elas englobam, não apenas só no mundo financeiro, mas ali naquele simples tender de mão, que você pode pensar que é simples, o poder de Deus nas palavras do pai, porque as palavras têm poder de abençoar ou amaldiçoar, nós vamos estar vendo aqui mais para frente. O pai vai estar abençoando as portas do mundo financeiro, abrindo portas de uma vida saudável, socialmente falando, de uma vida saudável familiarmente, de uma vida saudável matrimonialmente, de uma vida saudável profissionalmente, você ser uma pessoa de forma cabalmente feliz, próspera, porque a palavra abençoar também significa ser uma pessoa feliz, ou significa felicidade. No Antigo Testamento, uma bênção usualmente consistia em uma oração, em muitas delas o pai também fazia uma oração, como nós vemos aí os patriarcas da igreja, Abraão abençoando Isaac, Isaac abençoando os demais e assim sucessivamente. Inclusive o tópico 1 da lição também está dizendo que a bênção é bíblica e tem origem em Israel. Que coisa maravilhosa, porque poderia ter tido início no Brasil, mas o Brasil nem descoberto ainda tinha sido. Israel é uma das nações mais antigas, das civilizações mais antigas do globo terrestre. E começou em Israel. Essa bênção, o pai abençoando os filhos. A gente vai ver aí Abraão abençoando a Isaac, que de Isaac vieram os israelitas, e Abraão também abençoando a Ismael, que de Ismael vieram aí todos os muçulmanos. E nós sabemos que existem três religiões monoteístas no mundo. É o judaísmo, é o cristianismo e o islamismo. E todos esses aqui vieram da terra de Israel, cujo iniciou esse processo de bênção. Então imagina, as religiões dominantes no planeta são oriundas do Oriente Médio, aqui em especial de Israel, e por conta da bênção abrahâmica sobre a vida dos seus filhos. A lição também está dizendo que abençoar vem do termo grego eulogeon, que isso significa também que quando você recebe a bênção do seu pai, você glorifica a Deus, porque Deus é bom. Glorificamos a Deus pelos seus favores e pelas suas benfeitorias dadas a nós. Ou seja, mesmo não sendo muito bons, mesmo assim, Deus nos abençoa através dos nossos pais estendendo suas mãos e dizendo, meu filho, eu te abençoo. A palavra abençoar é falar bem de alguém ou transmitir a visão e a imagem de Deus na vida de uma pessoa. Ou seja, quando o homem bem diz, aí ele diz aqui, ele love e exalta a Deus, ele agradece pelas misericórdias de Deus, ele deseja e invoca a felicidade de Deus para outras pessoas. Ele ora para que a bondade de Deus seja conferida a outras pessoas, dar valor à bênção e os benefícios, expressa isso como uma forma de saudação, desejando a outras pessoas paz e prosperidade. Ou seja, bênção gera bênção, milagre gera milagre, fé gera fé, sobrenatural gera sobrenatural. E a lição, ela vem continuando no tópico 2, dizendo bênção e maldição. Aí aqui, eu chamo a sua atenção para quem não tem controle da sua língua, pai e mãe. Eu sei, eu tenho três filhos e eu sei o que é criar crianças. Muitas das vezes, na flor da emoção, a gente acaba sendo tentado a dizer o que não queremos e a ouvir o que não queremos também. E as palavras têm poder para abençoar, como também têm poder para amaldiçoar. E esse tópico da lição está chamando a nossa atenção como pai, para não permitirmos que a nossa boca saia maldição para os nossos filhos. Ei, querido, se você tivesse ideia do poder que tem nas palavras, que quando você profere, o mundo conspira a favor para que aquilo aconteça, seja para o bem ou seja para o mal. Aqui no tópico 1, o inciso 1 do tópico 2 diz, benção, é Deus usando um ser humano para transmitir sua mensagem e imagem de identidade e destina ao coração de outra pessoa. Em outras palavras, tanto Deus quanto o diabo têm uma mensagem específica para cada um de nós. E aí, através do pai e da mãe, como os oficiais da casa, o Adão da casa, que Deus se revela a sua imagem e o seu desejo. Quando nós abençoamos nossos filhos, nós estamos pedindo milagre, cura, prosperidade, longevidade, fecundidade, todas as bênçãos de Deus sobre nossos filhos, que é justamente o que revela a imagem de Deus, o que Deus deseja para esta família e para todas as famílias da Terra, como eu disse no começo da lição. E a maldição? A maldição já é o quê? Amaldiçoar é falar mal de alguém ou pronunciar a visão de Satanás ou sua imagem sobre a vida de alguém. Quando eu amaldiçoo, querido, quando você lança pestes, desgraças sobre a vida do teu filho, você está abrindo portas para que Satanás haja na vida do teu filho. Aí depois você não entende por que ele está em depressão, por que ele está confuso mentalmente, por que ele tem esquizofrenia, bipolaridade ou coisas parecidas. É claro que eu estou adentrando aqui num campo difícil no mundo da psique, onde é estudado pelos psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, eu não sou especialista nessa área, mas a gente sabe que o diabo, o campo de batalha de Satanás é a mente. E logo o que proferimos vai rodear sobre a vida da nossa família, da nossa casa e dos nossos filhos. Entendo uma coisa, nós não temos poder de proibir que as aves sobrevoem a nossa cabeça, mas nós temos poder de não permitir que elas façam ninho sobre a nossa cabeça. Então não permita que as muitas aflições da vida venham a fazer com que você pela emoção amaldiçoe seus filhos, mas controle a sua língua, controle a sua boca, já dizia o poeta, não seja apenas inteligente, seja sábio, o sábio possui as rédeas das suas emoções. Então cuidado, não amaldiçoe a sua prole, os seus filhos, porque Jesus disse, ele veio para desfazer as obras do diabo. Nós temos que pegar as bênçãos de Deus, proclamar sobre nossos filhos e dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então não usemos a nossa boca para a maldição. Sabe por quê? Porque as palavras lançadas, elas são como flechas, não tem como voltar. Ela vai ferir, ela vai machucar e aí só o perdão, a reconciliação. E para quebrar isso no mundo espiritual, essas maldições, só o sangue do cordeiro. Então cuidado, amém? Existe autoridade sobre a nossa boca, sobre a nossa fala e o inimigo se apropria a partir dali quando os pais abrem essas portas para que ele possa agir. O tópico 3, abençoando nossos filhos desde o ventre. Esse tópico eu achei lindo, porque quem está gestante aí, você mamãe, que é o seu primeiro filho ou o seu segundo filho, você já pode pôr em prática isso junto com o seu esposo. Você já pode, mesmo aí no período da gestação, colocar as mãos sobre sua barriga, o papai colocar sobre barriga e começar a conversar, a dialogar com a criança que está em formação. porque é biologicamente já comprovado que as crianças em estado fetal, elas conseguem interagir de dentro para fora através das vozes e elas vão identificando ao longo do tempo quem é papai e quem é mamãe por uma questão de sensibilidade. Então você pode sim já abençoar o seu filho desde o ventre ou posso até dizer mais além ainda, muito antes de você casar, você já pode estar orando pelos seus filhos porque é muito melhor se precaver-se do que orar já quando for tarde. Mas oração nunca está tarde porque Deus age de todas as formas. Vamos lá. Continuando na lição, a lição vai dizendo o seguinte, que também como podemos abençoar nossos filhos em estado de formação, nós temos visto muitas mães rejeitando esses filhos. Talvez você já tenha visto mães que abandonam seus filhos nas portas de hospitais, mães que abandonam seus filhos nos lixões, na porta de casa, nas esquinas de casa, botados à mercê. Então nós temos visto pessoas assim. Como temos visto os mães amaldiçoando-se porque essa desgraça não nasce logo, essa criança indesejada, ela foi um, vai ser um atrapalho na minha vida e começa às vezes de forma no seu subconsciente, às vezes por ignorância ou mesmo por rebeldia e raiva, ela acaba lançando palavras de maldição e nós não podemos permitir que isso aconteça. Pais chamando os filhos de burro, pais chamando filhos de incompetente, pais chamando filhos de tapados, que você não vai crescer na vida, você não vai ser ninguém na vida, comparando o filho com outras pessoas sem sucesso, com parentes que não teve sucesso. Então, querido, vamos refrear aí a nossa língua, a nossa fala, porque tudo que você está plantando, uma hora você poderá colher. Quem sabe o que planta não teme o que colhe. Então, cuidado. Tem outro ditado que diz que se você não gosta do que está colhendo, olhe para trás e veja o que você plantou. Então, nós temos que ter muito cuidado porque Provérbios 19, 2 diz o seguinte, não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Então, vamos ter cuidado. O tópico 4 da lição está falando da importância de os filhos pedirem bênção aos pais, que é o foco da lição, a perda das bênçãos paternas, a perda da bênção dos pais. Nós temos visto, não são poucos filhos e filhas que ao acordar não dão bênção aos pais, ao ir dormir não dão bênção aos pais, estão envolvidas com o mundo, jogos, internet, séries e tantas outras coisas e se esquecem do principal que é humilhar-se diante da autoridade do lado, patriarca da casa, da madriarca da casa e dizer, mamãe, bênção, eu preciso ir dormir, papai, bom dia, bênção, pai, nós temos que ensinar porque os filhos não nascem pronto como a lição está dizendo, é nós como pais que devemos instruí-los no caminho que deve andar como dizem provérbios, ensina a criança no caminho que ela deve andar para que quando crescer não se desvie dele, olha, é tanto que eu estou com 3.9, mas eu chego nos meus pais, a primeira coisa que eu faço é pedir bênção, eu peço a bênção dos meus pais porque eu sei que eles me dando esta bênção estará abrindo na minha vida oportunidades espirituais sobrenaturais de milagre, de cura, de sobrenatural, de prosperidade, de longevidade, de fecundidade sobre a minha vida e isso não tem presente físico que possa pagar essas bênçãos que os pais nos dão e nós precisamos educar nossos filhos para não perder essa pérola, essa dracma que está sendo perdida ao longo das décadas. Nós sabemos que Satanás tem bombardeado as famílias, em especial os filhos, porque o departamento infantil, as crianças, se você não percebeu, perceba, a maioria dos filmes de terror, Satanás tem utilizado crianças, você já percebeu isso? São crianças. Por quê? Porque ele vai atacar ali na inocência e nós precisamos guardar, proteger e quando você abençoa seus filhos é como se você estivesse protegendo eles numa bolha, protegendo eles num campo espiritual de proteção contra as astutas ciladas do maligno. Imagina, é como se você estivesse colocando seu filho num quarto de proteção, numa casa fortificada, onde essa casa tem um muro alto fortificado, com supercerca, com concertina, com alarme e altamente vigiado. Então a tua bênção é mais ou menos isso daí sobre teus filhos. E nós precisamos ensinar nossos filhos dentro desse princípio. Meu filho, a importância de você pedir bênção é isso, é importante, é sadio no mundo espiritual. As bênçãos vão abrir sobre você abençoar todas as áreas da sua vida espiritual, emocional, psíquica, profissional, matrimonial, familiar, social, profissional e colocar e encucar na cabeça deles que eles não podem dormir sem lhe pedir bênção, acordar sem lhe pedir bênção e que isso seja, volte, ser um costume sadio para a vida dos nossos filhos. Lembre-se, a escola faz escolarização. A escola ensina matemática, português, geografia. Os pais fazem educação. Os pais ensinam sobre retidão, honestidade, justiça, santidade, palavra de Deus. Então, quem educa são os pais. quem ensina a escolarização já é as escolas. Não vamos transferir a outrem aquilo que Deus reservou a nós como pais para que os nossos filhos sigam. Porque, queridos, não apenas o pai e a mãe que devem pedir bênção, como a lição está falando, os tios, os avós, as pessoas de maior idade, é uma questão de respeito. Quando eu encontro alguém de idade que eu vejo ele pedindo bênção do seu pai, a gente entende, olha, esse é da minha turma, é da minha tribo, ele entende o que é o princípio das bênçãos. Hernande Dias Lopes, num livro de 2003, ele diz o seguinte, que, como é que eu faço para agradar as bênçãos dos meus pais cheguem a mim cada vez mais? Aí ele fala, procurando agradá-los, demonstrando confiança, ajudando-os quando necessitam, comportando-se diligentemente ou dignamente, os pais são honrados quando os filhos lhe pedem conselhos, quando os filhos oram pelos seus pais, quando os filhos veem, quando os pais veem os filhos buscar a Deus e o estudo da palavra, eu tenho um filho de 17 para 18 anos, eu tenho me orgulhado muito, porque, ultimamente, ele tem lido bastante, tanto os livros espirituais quanto a palavra de Deus, isso me deixa muito orgulhoso e feliz. Os pais são honrados quando os filhos se espelham neles para escolherem seus futuros cônjuges. É tão legal quando a filha chega para o papai e diz, papai, eu quero encontrar um homem igual ao senhor, porque você deu o exemplo, está sendo exemplo, como diz o ditado, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Os pais são honrados quando os filhos fazem diligentemente suas tarefas escolares e domésticas. Na lição passada falou sobre a importância de nós estarmos encucando na mente dos nossos filhos também atividades domésticas, para que eles deem valor ao trabalho. Os pais são honrados quando os filhos lhe pedem bênção. Quando você chega e vê o filho pedindo bênção, o pai se sente feliz também e graças a Deus por isso. A conclusão da lição está dizendo o seguinte, não importa qual seja a idade do filho e muito menos a idade do pai. Como também a lição está dizendo que você deve honrar seu pai independentemente se ele é um homem de caráter ou sem caráter, se ele é um bêbado ou não, se é um drogado ou não, se é um prostituto ou não. A Bíblia diz assim, honre seu pai e a sua mãe, peça-lhe bênção, reconheça a autoridade dele sobre você, porque mesmo ele não tendo os valores biblicamente falados, mas ele é seu pai, é sua mãe, respeite, queira bem e peça a bênção dos seus pais, porque com certeza Deus abençoará você pela sua obediência ao texto bíblico e por honrar os seus queridos pais. Queridos, essa lição ela vem de uma forma muito forte para que a gente possa relembrar essa importância na nossa casa, junto para com os nossos filhos. Não abra mão, pai, mãe, de instruir, de ensinar os seus filhos no caminho certo, no caminho reto, que é o caminho da palavra de Deus, para que os seus filhos possam também ser uma bênção como você é. Amém? Convido você para o próximo domingo estar com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical em Cristo Jesus. Amém. 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 Amém.